vai oh 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 outro pão ou aqui o leivinha tá ligado vocês não então agora vamos apresentar leiva leivinha oh leivinha oh oh leivinha leivinha eu sou fala assim gorda gorda fala assim eu sou o juninho play eu sou o juninho Free eu sou o juninho É planeja O o o o o o Eu sou meu pai, ele anda assim Tudo com gravata com um japão na cara Ele é um anubral Eu sou todo tipo de O o o o o o A BAT Você viu aquela mulher feia! Olha, Larissa, olha aqui! Gorda! Olha, Larissa, não vai me gravar! Olha a mulher que tá sogra, tá com fome a notícia! Gorda! Para aí, Safai! Larissa! Ela ficou assim...